Porta-voz, Berta Ornay Neto Hateten, ação greve em Becira, ralo a sua empresa refere, tampa para a Cira sem explicação rumo no Lacello Sirni Direito. Empresa refere, rapara trabalhador, raro se fulano março to agora, no problema ni, companhia no trabalhador, lorimalo to ia se fope, maibesei dao e a resposta rumo a. Porta-voz ne informa, Sirese ralo na fata em ação greve a sua companhia ni, torretan Sirni Direito, no dar trabalhador. Asso a greve esteハ subscriptions nunca, nós só avançamos a minha direita, Nur por causa não sao? Est заканhamos o mercado da sua empresa e a proteína? Sim é isso, porque estão atresentadas, a lei é, não deixou o remédio, artigo 55. Nós uso com v �wela, nem capacidade, e resolver problemas e aEmose, é isso que eu mando o direito para um louco para asumir o valer nabotor. Nós somos no negócio, nem se.. O secretário-geral do Sindicato Trabalhador Timor-Leste, Almero Villanova, lamenta a atitude da empresa Casa Vida Nien, não é para o trabalhador na selo indiminização da Sambasira. Também o sindicato considera que a empresa refere-se a toda imagem da diagba pública. Não é Almero afirma que o Sindicato Trabalhador Timor-Leste é pronto a moto com o trabalhador para exigir a companhia. Torre Tancirani direito. Eu lamento ter uma organização internacional, NGO Internacional Casa Vida, que não é a organização internacional, como exemplo. Também o trabalhador direito considera que não é a direita humana. Declaração universal de direita humana artigo 24. A organização internacional tem que promover direitos humanos, direitos trabalhadores, direitos humanos. Agora, eu lamento até, também, mudar a organização internacional. Lá tudo é exemplo de que o serviço é para o trabalhador, que não é o trabalhador, que não é o trabalhador. Mas também, eu tenho que ter uma decisão de fazer o trabalhador sem reconhecer o direito fundamental. Ainda preocupação, direitura executiva Casa Vida Timor-Leste, Suzana Simena Satetan, razão companhia para a Cira, também a empresa que já ouça na atual pagamento, que é uma Cira, relacionada à inundação, que acontece no março, que estraga-se no restaurante, que é a Covid-19, que é a pandemia para o mundo tomado, que é a economia na Cira. A diretora informa, companhia que já ouça na atual pagamento, que é a decisão do tribunal. A diretora executiva, o trabalhador Cira, Atohatmate Khodiheim, também o problema refere, e o processo nela, também a companhia lhe atacamata em Bahia-Masirane, mas que a empresa crise financeira. O trabalhador Cira, Né Beha Parra, Mutoxão, recém-lima, o sinúmero não é contra o regulamento interno empresarial. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, Jemén.